Depois de muita espera, o Ângelo Rigon cobrou muito isso, né? E depois de todo o embrólio que envolveu o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro, foi levado lá para a questão da CPI, da Covid, tudo aquilo. Aí estava cobrando que o presidente defendesse, ou falasse o contrário de que ele não disse, lá o que o Luiz Miranda falou na CPI e coisa e tal. E ontem, em uma entrevista, o presidente Bolsonaro saiu em defesa do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O parlamentar que ainda está na mira lá da CPI, não deram espaço para ele falar, agendaram uma, agendaram duas vezes, entrou num recesso e aí não se tem nada disso, né? Mas o Bolsonaro defendeu, Rigon. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente Bolsonaro. A honra dele é jogada na lama por pessoas que não têm credibilidade perante a opinião pública e ele tem credibilidade no governo. A CPI deve ouvi-lo, porque deixá-lo sangrando. É o momento de inquirir e tirar informações dele. Foi a fala do Bolsonaro. Eu vou começar com o Luiz Neto. Paulo, o presidente foi muito sensato nesse ponto e assim como eu falo sobre o Ricardo Barros, ele tem que ser ouvido. Ele foi citado mais de 100 vezes durante todo esse processo aí, que agora a Câmara Federal está em recesso, né? Mas ele foi citado mais de 100 vezes e os depoentes o inocentavam. Então, Paulo, ele está sendo julgado pela simples fala do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, que tem um histórico muito propositivo, vamos dizer, né? Um histórico aí de acusações vasto. Então, essa defesa do presidente ao Ricardo só consolida que não tem nada a esconder, né? Então, deixa ele falar, convidem o líder do governo para falar e essa CPI já se mostra bem tendenciosa, né? Recentemente foi divulgado um vídeo do senador Randolf Rodrigues que foi uma das pessoas que insistia, que deu carteirada para a compra da Covaxin. E ele disse o seguinte, eu repito aqui novamente pela terceira vez, essa CPI não é a CPI da pandemia, é a CPI na intenção de derrubar o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele, que é contra o presidente, né? Tem a defesa aí da esquerda, tem esse objetivo e quer cumprir esse objetivo à frente aí participando dessa CPI. Então, era só isso que eu queria dizer, né? Que o deputado seja ouvido e que, se há alguma coisa escusa, que seja revelada a partir desse depoimento. Pena que eu não posso, não podemos falar hoje do Conselho Municipal da Mulher de Maringá, que realizou uma sessão na segunda-feira, e a gente lembrava aquele episódio todo do delegado. Mas a respeito desse caso, é interessante, mas o Bolsonaro ainda continua devendo. Você viu, Luiz Neto, que tem muita proximidade, a presença defende, eu acho que o Bolsonaro economiza com advogado, pede para ele atender o que o Osmar Aziz falou. O Osmar Aziz falou assim, presidente, diga que o Ricardo Barros é honesto. Quem? Osmar Aziz? Não, Omar, e é senador. Omar Aziz sendo referência? Não, peraí, Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, falou assim, presidente, defenda o Ricardo Barros, diga que ele é honesto. Estamos aguardando o presidente fazer isso. E outra coisa, você que defende tanto o Bolsonaro, vá nesse final de semana em Londrina, no aeroporto, no aeródromo, autódromo internacional, Ayrton Senna, vai ter uma competição de kart, quem vai estar lá é a filha do Luiz Miranda, o deputado, ele esteve no final de semana, fez o treino, vai voltar agora para ver a filha dele fazer corrida. Vá lá e conversa com ele, pergunte, é verdade. Eu não tenho político de filmação, Ricardo. Ele vai te responder, vai responder para pessoas conhecidas minhas que estiveram lá. Eu não tenho política de estimação, Rigon, eu só defendo o direito ao contraditório. As pessoas têm o direito de se defender. Você deve desconstruir quem você está protegendo. Não, jamais, jamais. Segura aí. É o contraditório. Depois eu quero saber o que tem no fundo dessa caneca aí, Luiz, que parecia que estava bem gostoso. Vai, o Fernando Tupan, sobre esse aspecto aí, da defesa do presidente. Puxa vida, sabe o que me veio a lembrança? Eu conheço uma música dos anos 30, do Noel Rosa, e o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Então, Rigon, você nunca vai ouvir falar que fulano de tal é honesto ou desonesto. Mas a verdade é o seguinte, nós temos muita coisa para mudar na próxima eleição. E, ó, o Ricardo Barros aí de Maringá vai estar numa encrenca danada, porque ele continua sangrando e o pessoal aqui paranaense, que sempre votou nele, está esperto. E ele vai precisar buscar novos redutos eleitorais para não derreter-se na eleição do ano que vem.